Eu vou ali ver se aquela baunilha já abriu a flor, e como vocês podem ver, olha, eu não tinha nem visto isso, está iniciando uma floração aqui também, deixa eu virar a câmera. Olha, está iniciando uma floração aqui também, que eu não tinha nem visto, como vocês podem ver aqui, as orquídeas elas nascem bem à vontade, bem no meio do caminho mesmo. Por aqui na frente também tem algumas coelhas, olha, mais vanila aqui no chão, mais vanila por aqui tudo. E aqui tem algumas colestinias também, e ali na frente tem aquela baunilha que eu gravei no último vídeo, o pessoal falou que tem que sempre estar indo lá olhar. O pessoal falou que sempre tem que estar indo lá olhar, porque a floração dela dura apenas um dia. Olha, como vocês podem ver aqui tem as colestinias, que é essa plantinha que parece uma palmeirinha, vou mostrar aqui que está mais perto. Essa que parece uma palmeirinha, ela é uma orquídea terrestre. E ali dentro tem várias delas, olha, essa aqui, aquela dali mais dentro. E olha essas raízes. Ela está com uma floraçãozinha ali em cima também, mas está só o... Aqui, pessoal. Bom, está quase, quase, quase lá. Vocês podem ver, olha, já está extremamente gordinho, bem gordinho mesmo. Significa que ela está em ponto já de começar a abrir. Está tomando uma coloração meio que amarelada. Vocês não conseguem perceber muito, porque a câmera está distorcendo a coloração. Mas ela está tomando uma coloração um pouco amarelada. Talvez essa seja a orquídea tradicional, a baunilha tradicional, que é realmente amarela flor. Bom, se for da verde, ótimo. Aqui tem uma também que já está quase lá. Bom, pessoal, essa aqui eu estou na dúvida. Não sei se ela já abriu e já fechou. O pessoal falou que ela durou um dia apenas. Ou se ela está abrindo. Ela aparenta já ter fechado, porque tem essa partezinha aqui em cima, que está bem feia, como se estivesse murchando. Algum bicho já comeu. Mas vamos acompanhar. Tem mais uma aqui dentro. E outra ali em cima. Para verificar se vai estar mais aberta ou se já vai estar murcha, murcha, fechando. Aí eu vou saber se está abrindo ou se já vai estar fechado. Tem mais essa aqui. Muito bonitinha. Essa aqui sim, ela parece que está abrindo. Então comenta aqui embaixo para eu não esquecer de voltar aqui amanhã. Para a gente poder ver essa beleza aqui aberta 100%. É isso aí, pessoal. Se gostou do videozinho, se inscreve aqui no canal. Valeu, falou e tchau, tchau.